A embarcação à deriva no mar bateu na ponte Rio-Niterói e causou o fechamento da ponte nos dois sentidos da rodovia. O repórter Matheus Kweuser traz as últimas informações. Matheus, como é que está a situação de momento e as orientações para quem precisa trafegar pela ponte nesse feriado? Bom dia para você, Tiago, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Nesse momento a situação é de aparente tranquilidade. Quem nos acompanha por imagens, nós falamos aqui muito próximo à ponte Rio-Niterói. A gente percebe algumas embarcações nesse momento também dando suporte porque não se sabe, na verdade, a gravidade e os danos causados. Ontem o prefeito aqui do Rio de Janeiro foi às redes sociais falando que um laudo pericial é o que vai comprovar a gravidade desses danos que foram causados. Os motoristas que passavam pelo local falaram do susto naquele momento em que estavam em ambos os sentidos. A possibilidade dos ventos que chegaram a mais de 60 km por hora poderiam ter feito com que essa embarcação se soltasse do local na Baía de Guanabara. Embarcação essa que está num processo judicial e está embarcada há mais de seis anos. Essa situação, obviamente, que ela trouxe muitos transtornos, ainda mais no feriado, onde muitas pessoas estavam indo e vindo, na ponte Rio-Niterói. A gente sabe que aqui ela é um importante acesso a diversos locais, como a Avenida Brasil. Esse relato das pessoas que passavam no local também está ajudando com que a Polícia Rodoviária Federal possa traçar os indicativos do que poderia ter acontecido. Mas o forte vento, Tiago, seria o principal motivo desse navio que está na Baía de Guanabara, que estava atracado, se deslocar até essa ponte, fazendo com que houvesse esse acidente que deixou aí pelo menos três horas o congestionamento na ponte, Tiago. Bom, Matheus, só mais uma pergunta. É comum que essas embarcações fiquem paradas por muito tempo aí nessa região? A informação é que essa embarcação estava parada há seis anos, é isso? Tiago, não é comum, no caso dessa embarcação, desse navio que ficou há mais de seis anos no local, conhecido como São Luís, ele estaria justamente pela questão do processo judicial. Tanto que a Marinha colocou ele num local onde, de fato, não haveria um prejuízo e também questões de complicações com os outros navios. Agora, o que deve ser feito, segundo a Marinha, é uma agilidade maior nesse processo que estava com algum entrave. E a situação agora, de momento, é que o trânsito flui normalmente. Foram três horas de paralisação e agora, no retorno onde a gente percebe um fluxo bastante intenso de veículos, a situação começa a ir para um caminho de normalidade. Mas é a perícia que, de fato, vai poder comprovar o que aconteceu e se, de fato, alguma intervenção na ponte vai ser feita. Foi o que falou a Ecoponte, em virtude da quantidade de carros e, na medida do possível, o que pode ter ocorrido nesse momento em que houve a batida do navio na ponte. Tiago. Perfeito. Mateus, Coelho Zero do Rio de Janeiro, você continua monitorando toda essa situação na ponte Rio-Niterói. Até mais tarde.